O governo do estado anunciou um voo direto para a Argentina saindo do aeroporto de Aracaju. A notícia foi bem recebida pelo trade turístico. O diretor de relações institucionais da companhia aérea participou da solenidade realizada nesta quinta, no Palácio do Governo. A gente coloca o estado de Sergipe agora dentro do Mercosul, ligando a Argentina, que é o nosso principal emissor de turistas para o país. A expectativa é a melhor possível. A gente prevê crescimento em curtos espaços de tempo, porque essa terra é uma terra que tem muitos encantos e com certeza os argentinos vão ficar encantados. O governador Jackson Barreto assinou o termo de acordo com a Gol Linhas Aéreas para o voo internacional. O fortalecimento da nossa economia, o fortalecimento do turismo, de geração de emprego para o nosso povo. É um voo da Gol, todas as semanas saindo de Aracaju para Buenos Aires, no sábado, aos sábados, e no domingo ele retorna trazendo argentinos para Sergipe. Realmente um avanço muito grande, fruto do trabalho do nosso governo, da Secretaria do Turismo, para fortalecer cada vez mais o turismo. O primeiro voo para a capital da Argentina será no dia 4 de novembro e terá uma conexão na cidade de Salvador. Com este voo regular semanal, a Secretaria de Estado do Turismo espera receber em Sergipe 600 turistas estrangeiros na alta estação. Na verdade você terá aí por mês aproximadamente 600 argentinos que vão estar em nosso estado, passando sete dias. Isso vai dar aí quase 4.500 leitos de hotéis ocupados durante esse período, fora o que esses argentinos vão circular no estado, vão utilizar o táxi, utilizar o vendedor ambulante, vão viajar para Canidé, vão conhecer São Cristóvão, Laranjeiras, enfim, vão movimentar a economia. A passagem para Buenos Aires vai custar inicialmente 300 dólares, ida e volta, aproximadamente 950 reais. As vendas devem começar na semana que vem. O setor hoteleiro já planeja ações publicitárias para divulgar Sergipe para o mundo. Agora é a gente aproveitar a oportunidade, já que a assinatura saiu, já que realmente ele chegou, a gente aproveitar a oportunidade e fazer um trabalho de promoção na Argentina para que a gente atraia os argentinos para Sergipe. Já sabemos de outros destinos que já estão trabalhando os voos do Nordeste e estão atraindo a Argentina, então Sergipe com certeza não será diferente.